É isso mesmo, nós encontramos um maluco que vai bugar a Garena Esse senhor aqui disse que dessa vez tem todas as técnicas pra bugar o evento Não é mesmo, Domingos? É, não é Bem, como vocês sabem, acabou de chegar o punho de fogo novamente Maluco, se você realmente for um jogador de Firo Firo, você já tá ligado que é impossível ganhar É verdade Bem, praticamente o evento mais roubado Se você entrar no Youtube, são bem poucos ou quase nenhum Youtuber conseguiu ganhar esse punho Mas esse rapaz aqui disse que vai bugar a Garena Mostra pro pessoal aí, ó Cincão O que você vai fazer com esses cinco reais aí? Comprar o punho de fogo Ai, carica! Tropa Hoje eu vou tentar engabear essa Garena, rapaz Na moral, mano Na moral, eu não quero gastar todos os meus diamantes Olha, é o seguinte, rapaziada Se liga, eu tô com 61 diamantes ali E o negócio é nove diamantes Rapaziada, mano, é agora, Dodo Já vou rápido Vai pro Tivu, vai pro Tivu Temos 61 diamantes Vou pro Tivu aqui no Sorte Royale Cadê? Onde que ele tá? Tá, tranquilo Eita, mentira Ah, mentira que vai ser aqui Desse jeito Ah, é da mochila Não, rapaziada É da mochila Quem lembra do vídeo do punho roxo, Tropa? Deu tentando pegar Agora lascou, Tropa Mano, deixa eu ver É, eu tenho que ganhar o punho, doido Eu tenho que ganhar o punho Tá, beleza, Tropa Mano, eu tô com 61 diamantes Cinco giros É trinta e nove Você acredita, Trembala? Que eu vou ganhar com apenas uns cinco giros, assim? Clicou, girou? Vai, vai, vai Ó, presta atenção, rapaziada Girou, clicou Ganhou Confirmar Mentira Como é que é, rapaz? Ganhou Nossa Ganho Ah, mano Ah, mano Ah, mano Ah, mano Ah, mano Só trolar É, rapaziada Mano, começou a trolar Eu achei que ia ganhar Sabe por quê? Porque, tipo assim, rapaziada Ó, o negócio ganha Aí se... É tudo do lado direito, doido Por que eu não ganhei? Não sei Mano, eu tô sentindo que eu vou ganhar hoje, rapaziada Com pouco diamante Ó, tô com 22 diamantes Eu vou gastar aí um giro aqui Pra ver se a gente ganha Deixa eu ver Um giro Doido, eu tô com a sete hoje, rapaziada Mais um, dá mais um aí Ó, ó, ficou parto Ficou parto Quase, quase Tá, dá mais um giro ainda Eu tô com 13 Vai girar Confirmar Vem, 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 vem Tá, não veio Ó, de novo Tem giro de graça Tem giro de graça Tem giro de graça Não, eu vou deixar esse giro de graça aqui É, acumular É, pra juntar Última opção Bem, rapaziada Mano, é o seguinte, doido Gastei meus diamantes de lei Seguindo que eu quase peguei Rapaziada, mano Eu tô sentindo, doido Eu tô sentindo que hoje Esse punho vai vir É hoje, clã Ó, rapaziada Mano, vou vir aqui em resgatar aqui ID dos usuários do jogo Vou colocar meu ID aqui Tá, eu acho que tá meu ID certinho Troca, ó 5, 7 Tá, tudo certinho Vai Verificar ID Calma Resgatar Foi, 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 foi Foi, foi Vai, vai, vai Beleza Ai, carica Que beleza, rapaziada Mano, eu tô sentindo, tropa Eu tô sentindo Que hoje vai dar, tropa Hoje, a galinha tá de bom humor Rapaziada Vocês viram, né, doido Deixa eu ver se Ah, tirada Recarrega com o nativo Vou te falar, velho Que pena Ah, rapaziada Era tão bom ser recarregado aqui A galinha dava mais 200, 300 diamantes Agora acabou Vai, beleza, tropa Mano, 1700 diamantes Vamos aqui no Sword Royale Tropa, mano Muita gente tá falando que já gastou o diamante de tudo E não conseguiu pegar Mas hoje você tá ligado, né, tropinha Que eu vou conseguir, doido Se liga É, eu convive o pessoal ganhando mais isso aí, domingo Foi só de um giro Não foi de, não foi de nove Não, não foi de cinco giros Vou ver, ó Girar um Calma Ih, rapaz Não foi, não foi, não foi Beleza, rapaziada Mano, ficou 1700 perfeitinho, doido 700 de boinha, de boinha Vai, rapaziada Mano, vamos gastar cinco giros aqui Só pra ver se vem Vem, 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 vem sentando Vem Ganhei Ah, não Meu Deus Não vai dar não Ué, já Ele pegou o paraqués Tá vendo? É, ele pega dos lados Agora eu não tô entendendo, rapaziada Eu também Beleza, rapaziada Mano, tem que ter técnica Tem que ter técnica Vou gastar mais cinco giros aqui pra ver se vem Vai, confirmar Por favor, Garena Ah, velho Ah, meu paraqués é novo Rapaziada, eu tô prevendo Eu já tô prevendo, tropa Eu vou gastar todos meus diamantes aqui E não vou ganhar, velho Não é possível Ó, vou tirar rapidão Girar rapidão Três vezes, três vezes Deixa nem girar, tá aqui Começou Girou, clicou Vai, ra, um Vamos, girou, clicou Dois Girou, clicou Rap, três Ó, é, ganhei isso aqui O que é isso aqui? Tô aqui, meu, cara Não para, não para, não para, não para não Oxe, mais um Girou, clicou, vem Girou, clicou, vem Girou, clicou, vem Agora, agora vem Girou, clicou, vem Não, para, para, para Girou, clicou, vem Girou, clicou, vem Girou, clicou, vem Não, para, para, para Não, cara Ah, rapaziada Já vi, mano Já vi, tropa Mano Parece que vem Não parece O que? Será que veio? Não parece que vem Como assim? Olha lá, olha lá Olha aqui Olha lá que você veio Não Será que eu ganhei? Ah, arma Copres Não, ele tem que ir na arma Armas Armas, você não Não, ele aparece Ele aparece Na hora do Fala parabéns Ah, rapaziada Ele fala parabéns, né? Pô, cara Ah, mano Já vi, rapaziada Já vi Já vi que não vai ter como Tropa Mano Eu estou achando Que vai acontecer Igual todo mundo Está falando, tropa Diamante vai tudo Embora E eu não vou ganhar Esse Giro Doido, é o seguinte Rapaziada Eu vou ter que apelar Para algum bug, meu irmão Vou ter que apelar Para alguma parada Que não vai dar certo Não, rapaziada Na moral Ah, vamos Né Um Bugar O evento Do punho De fogo Tomar que tem algum maluco Que já ensinou, rapaziada Na moral Tá, beleza, rapaziada Mano, achei aqui o canal Do Neto, doido Se liga, rapaziada O Neto descobriu um evento Só que era do punho roxo, rapaziada Mano, eu vou tentar Nesse punho aqui E vamos ver o que vai acontecer Rapaziada Se liga, doido Vai, vamos ver E lá E vamos lá A primeira coisa Que a gente vai fazer, rapaziada A gente vai vir aqui Um personagem Um personagem Vamos colocar o personagem Inicial do Júlio O Primes, né Que é o Tá, rapaziada Mano, a primeira coisa Que tem que fazer aqui, doido É colocar o personagem Principal do Júlio Mano, vamos colocar aqui Então o Ada O primeiro personagem Da Garena Até que faz sentido Vai Ai, agora chama Primes, né Tá, Ada Ó, rapaziada Como você pode ver Ele vai com a roupa padrão já Deixa eu ver o que mais que ele faz Demorou, tropa Mano, segundo passo Botou o Ada Tirou todos os punhos Ó, como você pode ver Eu tô com o punho de gelo Então deixa eu tirar agora Esse punho Deixa eu vir aqui em armas Arsenal Taca de punho Aí eu venho E tiro esse punho Equipar Beleza Pronto, rapaziada Mano, fiz todos os passos aqui Agora, tropa Agora, pelo visto aqui É só eu fechar o Free Fire E girar Que alguma coisa vai acontecer Então vambora, mano Ó, fechar o Free Fire Abrir o Free Fire Só vambora, rapaziada Da verdade Confira, Mínio Trembala Claro, claro Hein, Garena Sinto muito, Garena Mas, né Te buguei, irmão Carregando Você abre E gira de 9 E ganha Não, assim Nossa Neto Pô, assim que eu Assim que eu abrir o Free Fire Eu girei 9 E ganhei a pedra Chegou e falei Cara, então Vai, vai, vai Vai, do mesmo Vai, toca pra começar É agora, rapaziada Coisa boa, coisa boa Vem, 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 vem Ó Será que é o clube que eu te parou? Aí, eu já apertei Vai, gira já Vem, vem, vem Vem, vem De 9, de 9 Girou, clicou Vem Vem, vem Ó, bom, gostei Pô, cara De novo, cara Ah, eu não desabilitei o negócio, rapaziada Doido Meu Deus Agora eu saquei E agora, sabe que se o seu desabilitar funciona? Vai, tem o de 9 Vai, tem o de 9 Desabilita Desabilita Confirmar Oh, mentira Não Por pouco, doido É hoje, clã Por pouco, por pouco, por pouco, por pouco, por pouco, rapaziada Por pouco, mano É, ué Tropa, mano Eu tô sentindo que tá no Rapaziada, tá no pique Tá no pique Tá no pique Ó, tropa Mano, é o seguinte, doido Ó Se liga nessa estratégia Tá vendo o look aqui, rapaziada? Mano Eu vou deixar todo o meu look Bem alto Porque look Se você não manja dos ingresos, né, mano Look é igual a sorte Então, rapaziada Mano, eu vou deixar bem alto Ó, tô se liga, doido, ó Gasta meus ouro aqui Tá, deixa eu ver Deixar nos 103 103 Tá alto já, né É, tá alto Ah, vai se tomar uma vez Isso Aí, deixa no 114 Deixa a bicha aqui também Ó, rapaziada Mano, vou deixar todos os eventos no look alto Bora Hora do show Mano, 1700 diamantes Foi embora sozinho, rapaziada Eu sempre acho que eu vou ganhar Por quê, Garena? Pô, velho Eu achei Rapaziada Eu achei que hoje Seria diferente, cara Achou errado, otário E agora? Ah, vai Dá um dia de nove Não Dá mais um dia de nove Vai, vai Ó, tá enchendo aqui embaixo Troca, ó É, encheu, encheu Encheu Mano, mano, mano Mano, mano 99, rapaziada Juntei a mochila até 99 Gastei, é... Eu tava com 1700 diamantes Gastei bastante diamantes Agora é a hora da verdade, rapaziada Se liga, doido Eu tenho muito, mas muito giro aqui, rapaziada Recompensas atuais São 99 giros? O quê? Ou não? Deixa eu ver aqui Seleção rápida 31 giro 31 giro, tropa Mano, eu tenho 31 giro, rapaziada Direto, direto É agora, agora É possível, tropa Mano, é muito sacanagem, rapaziada Por favor, vem, galera Eu só quero ver o punho O punho, o punho Vai, 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 vai Eu tô pensando no punho Vem, galera No punho, o punho, o punho É o punho Já fecha, já fecha e abre Já fecha e abre Não me lembrar Vai 31 giro, rapaziada Vem Ganhou Não, 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 não Cara Foi pouco Calma, vai vir, vai vir Não foi Calma Não Mais um Eu quero o punho Eu quero o punho Ok Ah, velho Oxi, já foi Não, mas tem mais Deixa eu ver aqui Seleção rápida Então parece que Foi bem pouco, né Roubou, não? Né Ô, rapaziada Mano, eu acho que a galera Faz isso de propósito Ela chega bem em quarto, tropa Não é possível, doido Oh, ativar tudo Tem mais 11 giro, tá? Põe 11 giro, 11 giro Por favor, galera Por favor, por favor Nem olha, nem olha Fechei o olho Tirei Tocou e fechado Tocou e fechado Vocês sempre falam, tá? Meu Deus, boa, Domingos Boa, Domingos Caramba, eu punho Mentira Tava com o olho mais ou menos aberto aqui Caramba Ok, não ganhei Ainda tem mais Ah, tem mais Tem mais um Ah, mano Ah, mano Seleção rápida Tem mais 4 giro, tropa Ah, velho Por que, Garena? Consegui 4 giro Ah, velho Muito roubado isso aqui, rapaziada Seleção mais giro Deixa eu ver aqui Consegui mais um giro Olha isso, tropa Mais giro Olha isso, rapaziada Olha isso, rapaziada Fico bolado, doido Fico bolado, tropa Toda vez Toda vez, rapaziada Mano, deixa nos comentários Ah, quer saber isso aqui, não? Mano, deixa nos comentários aí, rapaziada Se vocês ganharam também Se vocês já ganharam nesse evento aqui, tropa Não é possível, doido Isso aqui é muito roubado Tem condição Rapaziada, mano Eu já tô boladão, doido Mano, eu tô com medo de gastar E acontecer que nem um punho roxo, tropa O que aconteceu, mano? Um punho roxo Eu gastei meu diamante todo E não peguei Cara, eu acho que vou estar Fiz analisando meu vídeo por aqui, mano Gastei quase todos meus diamantes Eu podia ter comprado em sala Doido, tá muito difícil de ganhar isso aqui, rapaziada Na moral, doido Ó, deixa nos comentários aí É... Se vocês já ganharam também De primeira Mano, se vocês ganharam Se vocês giraram Doido, na moral Se liga meus diamantes Quanto que eu fiquei Depois disso aqui Bem, esse foi o vídeo, doido Espero que vocês tenham gostado Doido, deixa nos comentários aí, mano Na moral Quantos que vocês ganharam Se vocês ganharam de primeira Ou não Demorou, rapaziada E é isso, doido Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostou Deixa o like Se inscreve E tamo junto Até nós Tchau Kids